Conforme prometido, chegou a hora de entrar no túnel do tempo. Vamos mostrar agora um Pontiac Catalina de 1960 que pertence ao acervo do Clube de Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal. Nos anos 50 e 60, os carrões americanos esbanjavam tamanho e estilo. Os carros dessa época passaram por mudanças, ficando com linhas mais retas e também mais modernas. Com motores vitaminados, que bebiam um bocado, o que pouco importava, em tempos de gasolina farta e barata, desfilavam com imponência por ruas ainda sem problemas de congestionamento. A Pontiac, uma divisão da General Motors, era uma típica representante desses carrões. O modelo que você vê nessas imagens é um Pontiac Catalina de 1960. Esse modelo, embora tenha um parrudo motor V8 de 267 cavalos de potência, não chegava a ter um desempenho esportivo. Por conta de seus mais de 5 metros de comprimento e 1.750 quilos, atinge uma velocidade máxima em torno dos 160 km por hora. E, para chegar aos 100 km por hora, gasta quase 10 segundos. O consumo é do tamanho do motor. Na cidade faz uma média de 4 km com litro de gasolina, isso sem apertar muito o pé do acelerador. Esse modelo, do acervo do clube de colecionadores de veículos antigos Pantanal, está equipado com rodas especiais de 20 polegadas e pneus de perfil baixo, o que dá um ar bastante esportivo ao Catalina. De resto, o carro é bem original. Guiar uma preciosidade dessas é uma experiência bastante prazerosa. A direção é extremamente leve e a suspensão, literalmente, atropela as imperfeições da pista. Os bancos interesses podem acomodar facilmente 3 pessoas na frente e 4 atrás, com um pouco de aperto. A sensação é de se estar sentado no sofá da sala de casa. O painel é uma obra de arte de estilo único, bem diferente do que vemos hoje nos carros modernos, com desenhos pasteurizados e sem muita personalidade. Outro detalhe interessante é o espelho retrovisor do Pontique, que fica em cima do paralama dianteiro. Acertar com o carro andando, nem pensar. O negócio é parar, descer do carro, ir lá e ajeitar o espelhinho. Ou pedir uma ajuda pra alguém. Os carros dos anos 60 são cheios de detalhes. Esse aqui, ó, é um quebra-vento. Vocês giram uma alavanquinha aqui dentro e ele abre esse vidro, um pequeno vidro, que facilita a entrada de ar pro motorista e os ocupantes do carro. Andar em um típico muscocar americano é uma viagem no tempo, daquelas que, aposto, muitos gostariam de embarcar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho